Oi galera, beleza, hoje é um disparo mais vídeo, estamos aqui no Horizon e hoje eu vou te ensinar como fazer o teste de laceração no ovão os três campos de caça as três provas do campo de caça beleza, é só a bateria do chupim então vai ser esse aqui que vai estar atrás dele é só você tirar a pronta, já tirou dele e agora você só pode matar o carro isso a gente só tem que colocar coletar, não precisa nem matar o carro beleza, já temos uma bateria do chupim que é o beleza 1 barra 2 de coletadas beleza, agora a gente só vem no chupim ali, cadê ele? de novo ali esse atrás aqui, só atirar como não pegou isso aí, eu não sei, mas beleza vamos atirar de novo pronto, já caiu a bateria concluída, agora só pode matar o bicho beleza, agora você vem aqui cadê a bateria aqui? bateria de chupim não, 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 tô atirado no arito bateria de chupim, beleza já concluiu a primeira prova e agora é só você falar com o guardião do campo de novo que já vai ganhar algumas recompensas e você já vai poder repartir, né, pra... pra segunda e depois pra terceira prova, né ó, segunda prova aqui, é prova de choque três máquinas eletrocutadas com bateria de chupim sobrecarregada ou seja, você tem que atirar flechas é... elétricas no chupim e depois tem que atirar na bateria, né que ele vai dar muito uma explosão você pode fazer que esse chupim aqui já tenha dois chupim e um aria um chupim e um aria você pode atirar a flecha a bateria mesmo, atira mais uma beleza, olha cadê? espera um pouquinho aí eu ponho uma coisa já foi, ó, pronto de boaça, entendeu vem nessa... nesse amontoado de máquinas e pronto, você já vai conseguir completar a prova de choque, né que é a segunda prova do campo de caça ovão pessoal, prova de choque e armadilhas, né estamos aqui também um daninho pras máquinas mas beleza pessoal, essa é um pouquinho mais difícil porque é o seguinte e eu vou pegar essa... esse armadilha de choque também você vai conseguir no jogo, né então, só jogando que você vai conseguir de boa e eu já vou meter o louco aqui, ó você pode vir e colocar aqui mesmo, ó e, ó e, sei lá, aqui, ó beleza aí os monstros vão só fazer a válvula eletrofutar e agora você pode atirar aqui, vamos ver, ó ali no alvo ali, ó beleza, tirou vai cair e vai matar pelo menos uma ou duas máquinas matou uma máquina só, tá? poderia ser duas, mas beleza você pode seguir fazendo isso beleza, a gente subiu de nível até nessa brincadeira mas beleza, vamos tentar fazer de novo ixi, agora os bichos não vão deixar pera lá, pessoal o que a gente pode fazer? vamos botar aqui e aqui, beleza alguém tem que passar aqui nossa, eu tô me engana aí, ó ah, beleza, aí eu pronto agora você vai lá e tem um lá em cima você pode tirar, ó tal então você já vai matar o chupim aqui vai ser 2 barra 3, beleza é, também tem ali em cima, né que você pode tirar mas eu vou pra cá que aqui tem mais uma aqui, ó você pode vir aqui que o Ariete já é meio burrinho, né ele quer ficar avançando em você então, ó ele vai avançar em você aqui, pra lá vai avançar, vem já daí ela, trocação já vem aqui, pronto matou e acaba pronto, concluiu a prova concluída no campo de saco vão e isso, pessoal expressão gostada não é um pouco não é difícil, entendeu é só você tentar essa prova, né essa terceira eu consegui na segunda tentativa a primeira eu tinha que entender como fazia, né mas não é difícil é só você tentar algumas vezes, né e de boa ganhamos algumas recompensas e é isso, pessoal espero que você gostou espero que eu te ajudei deixa um like aí muito obrigado você vai ganhar algumas recompensas, né de 3, 2 ou 1 estrelas e é isso, pessoal um abraço e falou falou